Vídeosão se iniciando família e esse vídeo aqui é especial mano, pra você que curte linha colorida E os materiais já tá aí na tela, primeiramente você precisa ter a sua linha branca, o seu submarino Que eu já vou tá ensinando aí no canal, uma cola e uma tinta de sua preferência A tinta que eu estou utilizando aqui é aquela tinta que a gente é acostumado a pintar a casa Então bora pro vídeo aí e já vai deixando o like, se inscrevendo se é novo e bora lá mano Bom, fazendo toda aquela preparaçãozinha, linha no lugar, submarino no lugar Agora é hora de colocar a tinta, o corante né, mais conhecido aí e a cola família Então vou despejando aqui a tinta e a cola logo em seguida Mas recomendo que vocês misturem essa cola com a tinta em um vidro separado, certo? Então quando você for pôr a cola aí, já coloca a cola junto com a tinta misturada E um recipiente aí, separado dos dois aí No caso que eu falo os dois aí, é o vidro de tinta e o vidro de cola Então tem um vidro separado só pra tinta e cola misturado, fechou? Bom, já enrolei um pouquinho da linha agora e bora meter marcha nessa linha mano Que essa linha tem que sair logo velho São uns duzentas jardas aí de linha colorida E nessa passada, é a primeira passada, você pode tá enrolando com a velocidade aí muito maior Do que você tá passando na abrasiva né Então como é só na cola, tu pode meter o pau aí na máquina aí Que o bagulho vai sair do jeito que você quer E tá aí a linha branca do lado de cá, ó E a linha amarelinha do outro lado Olha, pode observar que eu tô enrolando Então tô enrolando de verdade, eu tô botando pra quebrar Costumo dizer que essa passada é a mais fácil né Porque você só tá passando a linha na cola e na tinta né Então aí a primeira passada que é um gomano né Uma linha, a linha chilena, o cerol, o que seja né E você pode tá enrolando aí com a velocidade que você quiser E que você suportar Bom, a linha ficou bem top, bem bonita mano Eita, eita, endoidou Então você pode tá enrolando aí da maneira que você quiser E a linha vai sair, ó Do jeito que você quer que ela saia Bem coloridinha E quero deixar aqui uma observação Que a linha ficou bem lisa rapaziada Eu não sabia que ela ia ficar tão lisa assim Com esse produto E eu vou mostrar a tragédia pra vocês aqui mano Eu não tinha regulado o submarino Então eu peguei ele do vídeo anterior né Essa é a maneira que eu tava recolhendo a cola né Eu meti o dedo na cola com a tinta E passava no vidrinho de novo pra tá recolhendo novamente Mas antes de tá fazendo qualquer linha Tem que tá sempre regulando esses bicos do submarino Então bora deixar secar ó A primeira passada a linha ficou bem colorida Ficou bem amarela Ficou bem chamativa também né Ficou linda essa linha mano Oxi, pera aí que negócio é esse aí mano Então ó Isso aí vai tá no canal Vou tá ensinando a fazer também Então se inscreve Deixa o like e ativa o sininho pra não perder a notificação Quando sair o vídeo sobre esse conteúdo aí no canal família Essa aqui é a segunda passada né Então aqui é o processo chileno né Se você não viu Tá aí no canal É basicamente colocar o abrasivo Numa chapa de ferro né Esse abrasivo tá quente Então é só enrolar a linha Com ele encostando no abrasivo Que a linha chilena vai sair pronta Bom família Aqui eu tô enrolando ó Ele perdeu um pouquinho da coloração dele Mas a linha continua top Continua amarelinha ainda E no final você vai ver como é que essa linha ficou insana mano Nossa eu sou muito viciado nisso mano Só pra quem gosta de pipa de verdade Se você nunca fez isso mano Você Não vou falar que você é do tela não Mas Você não sabe o que é Preparar um serol chileno Aqui é outro nível família Você é louco mano A linha fica muito top Corta demais E é um negócio né Caseiro Feito em casa né Finalizou a linha aí ó Tem uns 200 metros Esses buracos na madeira aí São linhas que eu tinha feito antigamente Que a linha foi cortando o banco E ficou daquele jeito Nossa minha mão tá em praga família Mas é isso A linha tá finalizada mano E agora é só pôr no sol E parte por ela Olha como é que ficou essa linha mano Nossa senhora Tá um arame Tá bem durinha a linha E olha o brilho Dessa bexiga mano O bagulho tá insano A linha ficou dura igual um pau Você é louco família A linha ficou top Tá cortando aqui Já testei na mão E é só partir pros relos Mano o próximo vídeo Vai ser sobre o seguinte Vai ser sobre o bico Do submarino Que eu utilizo aqui Então Se você quer saber Como é que eu fiz o bico Do submarino Deixa o like mano Se inscreve aí E acompanha os vídeos Fechou família É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau